E aí meu manelete tudo tudo, tu trabalha pra quem seu puto? Eu trabalho é porraço, porra, mas é caramba Preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama O pai te ama O pai te ama O pai te ama Tu trabalha pra quem seu puto? Eu trabalho é porraço, porra, mas é caramba Vem crescendo te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua presença me deu onda, o seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama 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 O pai te ama